Deus é Deus que nos restitui, o Senhor nos restitui, eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero profetizar sobre a tua vida, ei, há uma grande restituição dos céus chegando pras tuas mãos, talvez você tá dizendo assim, Natália, o que eu perdi parece que não tem mais jeito, o que eu perdi parece que não tem mais solução, o que eu perdi parece que não pode mais ser reavido, não pode mais ser restituído e o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, estou eu, colocando algo que é teu por direito nas tuas mãos, estou eu, te restituindo neste lugar, Deus manda dizer pra alguém aqui agora, que há sim uma grande restituição dos céus chegando pra tua vida, há uma restituição de Deus chegando pra você, recebe, toma posse pra glória de Deus, Carla, eu declaro que em nome do Senhor Jesus haverá uma restituição dentro deste cenário, o céu te restituirá, recebe a palavra profética, você não vai ficar de mãos vazias e você não vai ficar necessitada dentro deste cenário, ao contrário, Deus contigo será, recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus cuida de nós, Deus faz na nossa vida, Deus age na nossa história, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar, uma restituição, 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 naquilo que parecia que nunca mais pras suas mãos iria voltar, a palavra do Senhor, querido, fala de um certo dia, em que uma mulher chamada Ruth, ela vai perder o seu esposo, tornando-se uma mulher viúva, a palavra de Deus vai nos dizer que tudo aquilo que era sua, sabe, tudo aquilo que era seu por herança, tudo, todas as suas terras, toda a sua herança, ela vai ser passada pra outra pessoa, ela não receberá, porque a Bíblia nos fala de um tempo em que a herança, a herdade, ela deveria ficar com o homem da família, e ela, perdendo seu esposo, e todos os homens próximos na família, como cunhado, como cunhado, sogro, a palavra de Deus vai nos dizer que ela, como mulher, não poderia tomar posse da sua herança, deixa eu te falar aqui uma coisa, tem horas que a gente olha pra situação e diz assim, Deus, isso não é justo do que tá acontecendo comigo, sabe, a gente olha praquilo que estão fazendo contra nós, e a gente entende que não é justo aquilo que estão fazendo conosco, eu quero declarar sobre você, eu quero profetizar sobre a tua vida, eu não sei onde você tá passando por uma grande injustiça, talvez estão tentando tocar na tua herança, talvez estão tentando arrancar o teu direito, talvez estão tentando, sabe, tirar aquilo que te pertence, tem alguém aqui que tá passando uma situação semelhante a essa, onde você diz, Natália, não é justo o que eu estou passando, não é justo aquilo que me estão fazendo, não é justo o que está acontecendo, levanta aí as tuas mãos, vai, eu quero declarar sobre você aqui agora, que uma injustiça na tua vida cairá por terra, viu Angélica, levanta as tuas mãos, meu amor, obrigada pelo teu superchat, deixa eu profetizar sobre você aqui neste exato momento, deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora, declaro que em nome do Senhor Jesus, profetizo, que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que veio de forma injusta, pra tentar te prejudicar por terra cairá, tudo aquilo que veio de forma injusta, pra tentar te paralisar, está sendo repreendido neste lugar, recebe este cuidado dos céus para com a tua vida, recebe essa justiça divina dentro da tua história, toma posse pra glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, é tremendo, por muitas vezes o inimigo vai tentar trazer sobre nós injustiça e perda, por muitas vezes o inimigo vai tentar arrancar aquilo que é nosso por direito, talvez você tá aqui comigo e tá dizendo, Natália, é isso que tá acontecendo comigo, estão se levantando contra a minha vida pra me prejudicar, achando que ninguém falaria por mim, achando que ninguém se moveria em meu favor, achando que eu estou sozinho neste lugar, porque não tenho condição nenhuma de me defender, mas Deus manda dizer que a frente Ele tomará desta situação, você crê? Levanta aí a tua mão, deixa eu declarar, levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar, em nome do Senhor Jesus, você verá uma grande justiça chegando na tua vida, uma injustiça causada por alguém aí, sabe que tentou tirar algo das tuas mãos, Deus manda dizer que essa injustiça por terra cairá, recebe a palavra profética, Marcelo, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar que toda injustiça está caindo por terra, toda injustiça está sendo tirada, toda injustiça está sendo quebrada, uma grande injustiça lhe será dada, descansa o teu coração porque Deus está tomando a frente e resolvendo algo que você não pode solucionar, toma posse desta palavra pra glória de Deus, Vera, levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar que essa indisposição que você está sentindo, sabe, esse sono, esse cansaço, eu quero profetizar que por terra cairá, aquilo que está servindo de amarra, pra você não conseguir se movimentar, pra você não conseguir fazer o que você precisa fazer, aquilo que está tentando te paralisar por setas do inimigo, obra do inferno, contra a tua vida, está caindo por terra, recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, eu declaro uma justiça divina sobre você e sobre a tua casa, sobre você e sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, você crê nessa palavra, toma posse aí pra glória de Deus, então declara, eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse desta palavra, se Deus está falando com você, não fica só pra você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você, deixa, deixa Deus te usar, Denise, muito obrigada, obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe poderosíssimamente, que Deus seja contigo hoje e sempre, levanta as tuas mãos, eu quero declarar a restituição, eu quero declarar a justiça, eu quero declarar que Deus está tomando a frente de uma situação e frustrando os planos do inimigo sobre a tua vida, recebe esse cuidado e essa restituição dos céus sobre você, glórias a Deus, queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre mim, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix, muito obrigada, que Deus multiplique, que prospere e abençoe de forma tremenda e poderosíssima você e a sua casa, pra quem está aqui comigo, que deseja também ser canal de bênção sobre mim, mantendedor dos nossos encontros, apoiador do nosso trabalho, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe, Deus prospere, Deus multiplique, Deus blinde você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, quantas vezes o nosso coração está entristecido por causa das injustiças sofridas, por causa daquilo que é nos tirado, por causa daquilo que é nos arrancado, ou até mesmo por causa daquilo que nos é ameaçado, sabe, quando a gente está passando por situações de ameaça da parte do inimigo, onde o inimigo está ameaçando aquilo que é nosso, querendo nos fazer acreditar, que nós, sabe, não iremos conseguir, que nós não iremos, que nós não iremos manter aquilo que nós temos, que nós iremos perder o nosso direito, Thelma, levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar sobre você, não sei o que está sendo ameaçado aí, mas Deus manda dizer para você, aquieta o teu coração, porque em teu favor eu me levanto neste lugar, aquieta o teu coração, porque estou eu, porque estou eu, usando de misericórdia para com a tua vida e justiça farei dentro deste cenário, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, queridos, é tremendo, deixa eu falar aqui uma coisa, por muitas vezes a nossa vida está sendo atacada com injustiça, por muitas vezes aquilo que é nosso está sendo ameaçado, e se não fosse a mão de Deus para nos livrar, se não fosse a mão de Deus para cuidar de nós, se não fosse a mão de Deus para fazer sobre a nossa vida, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos, eu quero profetizar, eu quero declarar sobre você que agora toda obra do inferno, toda trama do inimigo, todo projeto de Satanás contra a tua vida está sendo quebrada, Adriana, levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, as portas irão abrir para você, eu declaro portas abertas, onde o inimigo achou que iria prevalecer, onde o inimigo achou que venceria dentro do teu cenário, e que traria situações, sabe, contrárias, situações adversas na tua vida, ele está muito enganado, porque haverá sim, uma grande intervenção dentro deste lugar, eu vejo portas se abrindo, e vejo o Senhor te abençoando, descansa o teu coração e confia, porque nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos Deus, é tremendo, Deus cuida de nós, Deus move no nosso cenário, Deus faz na nossa vida, nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará, tudo aquilo que veio de forma contrária, tudo aquilo que veio para atingir, tudo aquilo que veio para fragilizar, por terra cairá, Deus trouxe gente até aqui para dizer, descansa o teu coração, confia na minha presença, não vou deixar você voltar de mãos vazias, não vou deixar você ficar entristecido no meio do caminho, não vou deixar você ficar paralisado aí, sendo injustiçado, porque eu irei agir, e justiça nas tuas mãos eu irei colocar, Chirlene, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você, deixa eu profetizar sobre a tua vida, uma grande justiça, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, uma justiça dos céus, porque Deus manda dizer para você, ei, era para você desistir, não era? Era para você retroceder, alguém contou com uma desistência na tua vida, alguém trabalhou para isso acontecer, só que Deus manda dizer assim para você agora, que ele está movendo dentro do teu cenário, trabalhando dentro da tua história, e o que era para te fragilizar, o que era para te impedir de prosseguir, Deus manda dizer para você que na história vai servir, sabe de quê? De testemunho para contar, o céu está se movendo sobre a tua vida, recebe a palavra profética para a glória de Deus, uma grande justiça haverá, e aquilo que é teu por direito, nas tuas mãos chegará, recebe para a glória de Deus, quer dizer, é tremendo, é tremendo, tem horas, sabe, que o nosso coração está aflito, porque parece que está tudo perdido, mas nesse exato momento nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, nós não podemos nos dar por vencidos, quer dizer, a situação na vida de Ruth era a pior possível, a situação na vida de Ruth era a pior, você está entendendo? Tinha tudo para ela parar, tinha tudo para ela desistir, tinha tudo para ela recuar, tinha tudo para ela retroceder, mas ela decidiu avançar, ela poderia ter voltado para o mesmo lugar de onde ela saiu, mas ela disse não, eu não vou voltar para o mesmo lugar, eu vou avançar naquilo que eu já caminhei até aqui, deixa eu falar aqui uma coisa para você, papai trouxe você até aqui para dizer assim, não retroceda, não retroceda naquilo que você já tem avançado, naquilo que você já tem caminhado, papai trouxe pessoas até aqui para dizer assim, eu sou contigo, e toda obra do inferno está sendo quebrada, eu sou contigo, e toda obra do inferno está sendo despedaçada, era para você retroceder, o inimigo tentou de tudo para te fazer desistir, o inimigo tentou de tudo para te fazer recuar, o inimigo tentou de tudo, sabe, para fazer você jogar tudo para o alto, mas Deus manda dizer, a ordem para você é para marchar, você crê nessa palavra, você crê, Jéssica, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre a tua vida, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, a ordem é para avançar, toda obra do inferno, toda trama do inimigo, feita até por obra de feitiçaria, eu vejo obra de encantamento, para te paralisar, nos últimos tempos você tem sentido, um cansaço terrível, como se não adiantasse nada que você fizesse, tudo aí, sabe, parece que colaborava para você parar, só que Deus manda dizer, que está renovando as tuas forças, reanimando o teu coração, te colocando de pé, e fazendo você prosseguir, é o que Deus manda te entregar, você não vai ficar parada no meio do caminho, você não vai ficar parada no meio da trajetória, é o contrário, você vai avançar, é o que Deus manda entregar aqui agora, toma posse, para a glória do nome do Senhor, Jesus recebe a palavra profética, para a glória de Deus, que eles é tremendo, o céu se move em nosso favor, o Senhor trabalha dentro do nosso cenário, e tudo aquilo que estava vindo de forma contrária, tudo aquilo que estava vindo para nos paralisar, tudo aquilo que estava sendo feito na encruzilhada, na mata virgem, tem alguém aqui que tem sentido, até na madrugada, obra de feitiçaria sendo levantada, para fazer você perder dentro da tua história, tem alguém que tem tanta fúria de você, que ela não quer te matar, ela quer te entristecer, ela quer fazer você perder coisas que você ama, tem alguém que está comigo aqui agora, que já tinha percebido isso, você já tinha até comentado a respeito disso, tem gente que tem tanta ira, tanta fúria, tem gente que tem tanta inveja, que ela não quer que você morra, ela quer que você sofra, você está entendendo? E por muitas vezes tem gente indo, sabe, até a presença do inimigo, para fazer o mal contra a nossa vida, para tentar atingir a nossa história, para tentar nos envergonhar, só que Deus trouxe alguém até aqui para dizer assim, descansa o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque eu não vou deixar o inferno prevalecer, eu não vou deixar aquela obra de feitiçaria feita contra você, porque tem alguém aqui que tem sentido, sabe, algo estranho, eu não sei se você sentiu um cheiro estranho, eu não sei se você sentiu uma presença estranha, eu não sei se você sabe, eu não sei o que você sentiu aí, mas você disse, Natália, realmente, um acontecimento estranho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho vivido esses dias, um acontecimento estranho, deixa eu declarar sobre você aqui agora, toda obra de feitiçaria feita, para trazer perda sobre a tua vida, toda obra de feitiçaria feita, para trazer tormento dentro da tua casa, para trazer preocupação para o teu coração, para trazer perda no meio da tua família, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, está sendo quebrado, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, está sendo despedaçado, o céu está se movendo em teu favor, e você não irá perder neste lugar, eu quero declarar que onde a perda estava projetada, eu quero declarar que onde a perda já estava encomendada, tem alguém que fez por encomenda, você está entendendo? Obra de feitiçaria contra a tua vida, onde a perda já estava encomendada, onde a perda já estava projetada, por terra cairá, você crê? Você crê? Natalina, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar aqui sobre a tua vida, deixa eu profetizar aqui sobre você nesta hora, em nome do Senhor Jesus, onde a perda já estava projetada, onde a perda já estava, sabe, arquitetada, eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, feito na madrugada, contra você não prosperará, o céu está te dando vitória, dentro deste cenário, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, que eles é tremendo, o cuidado dos céus, o mover de Deus para com a nossa vida, o Senhor ele não falha, Celso levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar que toda obra do inferno, para te trazer desespero, para te trazer incertezas, inseguranças, inquietude para o teu coração, por terra cairá, o mal está sendo quebrado, é o que Deus ele manda entregar, recebe a palavra profética, para a glória do nome do nosso Deus, glória a Jesus, Deus nos dá vitória, aqueles onde nós tínhamos tudo para perder, sabe, onde nós tínhamos tudo para perder, onde nós tínhamos tudo para voltar de mãos vazias, Deus trouxe gente até aqui para dizer assim, não vou deixar o inimigo prevalecer, não vou deixar o inimigo prevalecer, Deus está movendo, Deus está tratando, Deus está trabalhando dentro do cenário, toda obra do inferno está sendo quebrada, toda obra do inimigo está sendo despedaçada, você crê? Você crê que tudo é batalha espiritual? Você crê que o inimigo tem se levantado com fúria para tentar, sabe, envergonhar para tentar destruir? Então levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, deixa eu declarar que em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, toda trama do inimigo, todo projeto de Satanás está sendo quebrado agora, onde há uma obra de feitiçaria, onde há uma obra de encantamento, onde há uma obra de bruxaria, usando o teu nome, a tua família, sabe, usando o teu CNPJ, usando o teu endereço para tentar te envergonhar, cai por terra aqui agora. Queridos, é tremendo, quando a gente começa a declarar, a quebrar obras do inferno em nome de Jesus, olha só, a internet começou a falhar aqui, você está entendendo? A internet começou a falhar, tem aplicativo que já começou a fechar aqui, sabe, e você não tem ideia da batalha espiritual, a partir do momento que a gente começa a declarar. Olha só, eu não sei se você está vendo, está apagando aqui, eu não sei se é a luz, não sei se é o celular, não estou conseguindo identificar, mas sempre que a gente entra, mas sempre que a gente entra em batalha espiritual, sempre que a gente entra em guerra, a gente sente o levante do inimigo, não é verdade? Você sente aí do outro lado? Pois é, estamos em guerra, então fica em oração, porque tem coisa sendo quebrada, tem coisa que foi feita, sabe, nos últimos dois dias contra a tua casa. Tem alguém que está dizendo assim, Natália, é verdade, tem uma pessoa que passou uma situação terrível, terrível, dentro de casa, eu não sei se é algo que te trouxe muita preocupação, eu não sei, sabe, se é algo sobrenatural que você tem vivido aí, mas tem alguém que dentro de casa, tem passado por uma situação, onde você tem olhado e tem dito, Deus, só o Senhor, só o Senhor para me ajudar, só o Senhor para ser comigo. O inimigo tentando trazer, sabe, impedimento, bloqueio, tentando trazer, trazer, trazer impaciência, tentando trazer, trazer medo, mas em nome do Senhor Jesus está sendo quebrado, tem obra de feitiçaria sendo desfeita, feitiçaria que foi encomendada contra a tua vida, contra a tua casa, para te trazer perda, para trazer perda, não era essa obra específica, não era para matar, era para trazer sofrimento, porque alguém querido, alguém colocou no coração, que quer ver, sabe, o sofrimento, seu, da sua família, da sua casa, daquilo que te pertence, mas eu quero declarar aqui agora, levanta a tua mão, vai, levanta as tuas mãos, nós estamos em guerra, levanta as tuas mãos, nós estamos em batalha, levanta aí as tuas mãos, que eu quero declarar sobre você aqui agora, toda obra de feitiçaria, toda obra de encantamento, toda obra de magia negra, está sendo quebrada, aqui agora, tem alguém que estava sentindo uma dor muito forte na nuca, você estava sentindo uma dor muito forte na nuca, põe a tua mão assim, se é para você, coloca a tua mão sobre a nuca agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, que toda obra do inferno, preparada contra esta vida, toda obra do inferno, preparada contra esta casa, toda obra do inferno, preparada contra esta família, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, a obra que foi encomendada, está sendo agora, quebrada em nome do Senhor Jesus, era para trazer, uma dor de cabeça muito forte, muito forte, para você ficar paralisado em cima de uma cama, para você ficar sem ter, sem ter a mínima condição de avançar, para você ficar completamente fragilizado, mas em nome do Senhor Jesus, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, toda obra do inferno, toda obra do inimigo, está sendo quebrada, a saúde será restabelecida, e essa dor, está sendo agora arrancada, eu vejo dores, eu vejo dores, sendo arrancadas, sabe, tem gente que está dizendo assim, Natália, é uma dor estranha, é uma dor estranha na cabeça, é uma dor estranha na coluna, é uma dor estranha no braço, Natália, é como se fosse uma pontada, uma agulhada, é como se eu tivesse batida em algum lugar, tem alguém aqui, que está passando por dores, levanta aí as tuas mãos, eu repreendo aqui agora, em nome do Senhor Jesus, toda seta do inferno, que era para trazer a enfermidade, toda seta do inimigo, que era para prejudicar, toda seta do inimigo, que era para fazer o mal, contra esta vida, está caindo por terra, obra de feitiçaria feita, contra você, está sendo repreendida, aqui agora, para a glória do nome, do nosso Deus, recebe, se é para você declarar, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, o Senhor trouxe pessoas, até aqui, para dizer assim, estou desfazendo a obra de feitiçaria, você está ouvindo Elisângela, levanta aí as tuas mãos, meu amor, levanta aí as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, tem obra de feitiçaria, sendo quebrada, tem obra de encantamento, sendo despedaçada, o céu está se movendo, no teu cenário, nenhuma obra, nenhuma obra do inferno, prosperará, nenhuma obra do inimigo, prevalecerá, o céu está movendo, e trabalhando, nada que o inimigo, projetou e arquitetou, contra você, vai permanecer, neste lugar, é o que Deus manda entregar, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, que eles, é tremendo, é tremendo, tem pessoas que estão aqui, que estão dizendo, Natália, dois dias, faz dois dias, que eu estou em batalha espiritual, dois dias, que eu sinto, que não está normal, dentro da minha casa, dois dias, que eu sinto, que as coisas, não estão normais, dentro do meu lar, tem alguém, que está comigo aqui, agora, que você tem sentido isso, sabe, como se as coisas, realmente, não estivessem normal, tem gente, que está dizendo, Natália, eu tenho sentido tontura, uma tontura muito forte, e tem horas, que eu até preciso sentar, tem horas, que eu preciso, sabe, me segurar, em alguma coisa, porque tem momentos, que eu não consigo, não consigo, me sustentar em pé, levanta a tua mão, vai, em nome de Jesus, toda obra do inferno, toda obra do inimigo, tudo aquilo, que era para trazer, tudo aquilo, que era para trazer, fragilidade, e enfermidade, dentro da tua casa, tudo aquilo, que era para trazer, fragilidade, dentro do teu lar, em nome do Senhor, Jesus, cai por terra, agora, em nome do Senhor, Jesus, seja repreendido, agora, para a glória, do nome do nosso Deus, eu declaro, que a cura, completa da cabeça, a planta do pé, tudo aquilo, que for de sintoma, de enfermidade, tontura, tudo aquilo, que for falta de ar, tudo aquilo, que for sabe, de dores, inflamação, infecção, em nome de Jesus, pontada, sabe, com agulhadas no corpo, seja quebrada, que agora, para a glória, do nome do nosso Deus, o mal está caindo, por terra, tem alguém, que está dizendo, Natália, minha garganta inflamou, estou tossindo muito, eu estou sentindo, um aperto no peito, uma dor, nessa região, quando eu respiro, em nome de Jesus, eu quero declarar, que toda enfermidade, toda dor, seja agora, arrancada, e que haja uma cura completa, na tua vida, que haja uma cura completa, sobre o teu corpo, que haja uma cura completa, na tua casa, tem alguém, que está dizendo assim, Natália, a enfermidade, não veio sobre mim, mas veio sobre o meu lar, eu não aguento mais, ter sempre alguém doente, em casa, parece que não passa, parece que não cura, parece que, parece que não cessa, é sempre uma enfermidade, é sempre um problema, é sempre uma situação, em nome do Senhor Jesus, levanta aí as tuas mãos, e deixa eu declarar, sobre você, levanta aí as tuas mãos, e deixa eu declarar, sobre a tua vida, declaro sobre você, que agora, que em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, toda trama do inimigo, todo projeto de Satanás, está sendo quebrado, sobre você, nesta hora, livramento Deus dá, viu, livramento, recebe aí, declara, eu recebo livramento, declara, eu recebo livramento, eu declaro livramento, dentro do teu lar, eu declaro livramento, dentro da tua casa, eu declaro livramento, na tua família, eu declaro livramento, livramento sobre você, aqui agora, para a glória, do nome do nosso Deus, recebe, a palavra profética, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, que eles é tremendo, o céu trabalha, em nosso favor, você está entendendo, eu sei que as vezes, parece que o inimigo, vai prevalecer, as vezes parece, sabe, que a gente vai perder, mas não vai, tem um Deus, que trabalha por nós, tem um Deus, que move na nossa vida, e entra com livramento, na nossa história, glórias a Deus, levanta a tua mão, Irla, deixa eu profetizar sobre você, levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar, que toda obra de fensaria, para fazer tudo que é teu, dar errado, tudo aquilo que é teu, ser um fracasso, tem horas que você, até pergunta, sabe, se para todo mundo, é tão difícil assim, porque realmente, as coisas para você, tem sido complicadas, só que Deus manda dizer, para você, que está trazendo, uma reviravolta, Deus manda dizer, que está trazendo, sabe, para você, uma grande vitória, descansa o teu coração, e confia, porque o Senhor, está movendo no teu cenário, o Senhor está te dando vitória, na tua vida, recebe a palavra, em nome do Senhor, Jesus, para a glória de Deus, queridos, é tremendo, o Senhor, cuida de nós, Deus está falando com você, aqui agora, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem, para alguém, alguém precisa ouvir, a palavra de Deus, o canal de bênção, vai ser você, deixa, deixa Deus te usar, glórias a Deus, queridos, para quem está comigo aqui, deixa eu agradecer, a todos que são canais de bênção, sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, que Deus multiplique, prospere e abençoe, de forma tremenda, e poderosíssima, você e a sua casa, para quem deseja, ser canal de bênção, sobre mim, de forma totalmente, voluntária, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde, as suas finanças, e te livre de todo o mal, é o que eu declaro, sobre você, aqui agora, para a glória de Deus, queridos, é tremendo, deixa eu falar aqui, uma coisa para você, tem obras do inferno, sendo quebrada, tem obra de feitiçaria, sendo desmanchada, tem alguém que está comigo aqui agora, que bem sabe, o quanto o inimigo tem lutado, para você perder, o quanto ele tem ameaçado, aquilo que é teu, o quanto ele tem tentado, te prejudicar neste lugar, mas em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que foi encomendado, na madrugada, na encruzilhada, na mata virgem, sabe, contra a tua vida, na cachoeira, no cemitério, em nome de Jesus, está sendo despedaçado, tem alguém que está comigo aqui agora, que está dizendo assim, Natália, enquanto você estava falando, eu escutei alguém me chamar, enquanto você estava falando, eu escutei alguém bater na porta, enquanto você estava falando, eu escutei grito, tem alguém aqui, queridos, que tem passado realmente, sabe, uma batalha espiritual, onde você tem sentido, coisas estranhas acontecendo, tem ouvido e visto, só que Deus fala para você, que agora, que esse mal não prevalecerá, era para te trazer perda, era para te trazer perda, mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o livramento está sendo dado, neste lugar, você crê? Você crê nessa palavra, recebe, deixa eu profetizar sobre você, que agora, você não vai perder, aquilo que é teu por direito, a injustiça que estavam causando, na tua vida, a injustiça que estavam trazendo, sobre você, não irá prosperar, neste lugar, porque Deus te fará, justiça, onde você está, e você não perderá, aquilo que é teu, Eliana, levanta as tuas mãos, obrigada, obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe, poderosissimamente, que Deus seja contigo, hoje sempre, declaro dez, cem mil vezes mais, sobre a sua vida, deixa eu profetizar, sobre você, aqui agora, deixa eu declarar, sobre a tua vida, aqui na história, em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, toda trama do inimigo, todo projeto de Satanás, está sendo quebrado, o mal está sendo despedaçado, tudo aquilo que era, para te afligir, tudo aquilo que era, para trazer perda, nas tuas mãos, porque o inimigo, tem lutado contra um projeto, que está no teu coração, e que já está, iniciando uma execução, só que Deus manda dizer, para você, que agora descansa, porque grandes coisas, irei fazer neste lugar, aquieta o teu coração, porque vitória, estou te dando, aí onde você está, o mal não prevalecerá, é o que Deus, ele manda entregar, o mal não prevalecerá, é o que Deus, ele manda falar, recebe, a palavra profética, para a glória do nome, do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é Deus, que livra, sabe, e onde o inimigo, projetou perda, tristeza, onde o inimigo, projetou, sabe, contra a nossa vida, o nosso Deus, nos dá vitória, o nosso Deus, nos dá vitória, a Bíblia diz, que Ruth, vai, vai se encontrar, em uma situação, queridos, onde ela, sabe, estava vendo, tudo que era seu, por direitos, lhe sendo tirado, tudo que era seu, por direitos, sendo tirado, a sua herança, sendo levada, você está entendendo, tudo que era dela, por direitos, estava sendo arrancado, mas deixa eu te contar aqui uma coisa, a Bíblia diz que ela decidiu avançar, e ela decidiu ir, sabe, para onde ela entendia, que a presença de Deus estava, e ela saiu do lugar que ela estava, e foi, para Belém de Judá, saiu dos campos de Moab, do lugar que ela habitava, e foi para Belém de Judá, e deixa eu te falar aqui uma coisa, a Bíblia vai dizer que lá, a sua história vai começar a mudar, deixa eu profetizar sobre você, se preciso for até de endereço, Deus vai te mudar, viu, Fabiano, muito obrigada, obrigada pela tua oferta via Pix, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar, mudança sobre a tua vida, deixa eu declarar, que tudo aquilo que estava, paralisado, tudo aquilo que estava impedido, tudo aquilo que estava, sabe, travado, em nome do Senhor Jesus, vai destravar neste lugar, o mal está caindo por terra, toda obra de feitiçaria, toda obra de encantamento, toda obra do mal, contra a tua vida, está sendo quebrada, o inferno não prosperará, é o que Deus, ele manda entregar, recebe, a palavra profética, um grande destravar dos céus, sobre aquilo que é teu, toma posse para a glória de Deus, que eles é tremendo, o Senhor, ele cuida de nós, o Senhor, ele move na nossa vida, ele age no nosso cenário, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa, Deus não nos esquece, dentro da situação, não, ao contrário, Deus é conosco, eu quero declarar sobre pessoas aqui agora, eu quero declarar sobre vidas aqui agora, que você verá, o Senhor, movendo dentro do teu cenário, você verá Deus, te conduzindo, para o lugar da restituição, se preciso for até de endereço, Deus te mudará, você está entendendo, se preciso for até de endereço, Deus te mudará, ei, uma rota nova, o Senhor te entregará, você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida, levanta aí a tua mão, deixa eu declarar sobre você aqui agora, se preciso for, haverá sim, uma mudança de endereço, tremenda, uma mudança de endereço, na tua história, o inimigo pensou que iria, sabe, te vencer, o inimigo pensou que iria te paralisar, mas Deus manda dizer para você aqui agora, quieta o teu coração e descansa, porque nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará, tudo aquilo que era, para te impedir de prosseguir, tudo aquilo que era, para te paralisar no meio do caminho, tudo aquilo que era, era para te travar, para te bloquear, só vai servir para uma coisa, para te dar testemunho, Graziele, levanta as tuas mãos, eu vejo pessoas se levantando contra a tua vida, inventando mentiras, viu, eu vejo mentiras sendo levantadas, Deus manda dizer para você aqui agora, você tem sido alvo, de palavras contrárias, onde pessoas têm usado de mentira contra a tua vida, mas Deus manda dizer que a verdade ele revelará, Deus manda dizer que a verdade ele trará neste lugar, alguém que levantou mentira, envergonhado será, recebe a palavra profética para a glória de Deus, Beatriz, levanta as tuas mãos, você não percebeu não, que a tua vida gera inveja, e que tem gente que não mede esforços para tentar te paralisar, que tem gente que não mede esforços para tentar fazer você parar no meio do caminho, tudo que você faz incomoda, eu vejo você com projetos novos, eu vejo você com planos, sabe, e que você já tem até começado algum deles, porém o inimigo tem se levantado com uma fúria tão grande, e tem se utilizado de alguém contra a tua vida, que você tem pensado em estagnar, só que Deus manda dizer para você, você não tem a permissão para parar, você não tem a permissão para recuar, papai está dizendo assim para você, a ordem para você é para avançar, papai está dizendo para você aqui agora, Deus manda dizer para você aqui nesta hora, descansa o teu coração e aquieta, aquieta-te porque não vou deixar você ficar paralisada no meio do caminho, não vou deixar você abrir mão de projetos que eu te entreguei, planos que eu te dei, Deus manda dizer que você vai avançar e prosseguir, tem coisas aí que você já estava para desistir, mas Deus manda dizer é para perseverar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, queridos, é tremendo, há um Deus que move, há um Deus que age, há um Deus que trabalha na nossa vida, e ele não falha, declara o meu Deus não falha, declara aí o meu Deus não falha, o meu Deus não falha, se Deus está falando com você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção vai ser você, então deixa, deixa Deus te usar, glórias a Deus, para quem está aqui comigo no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez, não saia daqui sem se inscrever no canal, tá bom? Tem botão de se inscrever aqui embaixo, clica no sininho, clica em todas as notificações, e seja muito, mas muito bem-vindo em nosso meio, para quem está nas redes sociais, que ainda não se inscreveu no YouTube, Natália Leandro, você é o nosso convidado, é gratuito, eu já estou te esperando, viu? vem dando glórias a Deus, e aleluia juntamente conosco, glórias a Deus, querido Deus, é tremendo, Deus cuida daquilo, sabe? Daquilo que é importante para nós, o inimigo, ele vai tentar nos trazer perda, não é Deise, a vontade do inimigo, é trazer perda neste lugar, mas Deus manda dizer, descansa o teu coração e confia, porque estou eu movendo, dentro do teu cenário, não vou deixar o inimigo prosperar, tudo aquilo que era para trazer perda, tudo aquilo que era para trazer paralisação, tudo aquilo que era para trazer impedimento, estou eu dando vitória, e estou eu trazendo para a tua vida, uma grande restituição, eu vejo Deus restituindo nas tuas mãos, viu? Papai está dizendo assim para você, eu entro com restituição na tua história, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, querido, só Deus para nos ajudar, só Deus para ser conosco, só Deus para mover na nossa vida, se nós dependêssemos, sabe, das nossas próprias forças, a gente iria parar, porque tem horas que é um cansaço enorme, tem horas que é uma angústia enorme, tem horas que é uma vontade de parar enorme, Deus manda dizer, a ordem é para avançar, Jean, levanta a tua mão, eu quero declarar, que haverá, sabe, que haverá uma grande, uma grande reviravolta, quero profetizar, que em nome do Senhor Jesus, quero declarar, que em nome do Senhor Jesus, haverá, dentro do teu cenário, e uma grande restituição dos céus, papai está dizendo assim para você, além de te restituir, eu também vou acrescentar, que tudo aquilo que está trazendo, preocupação para o teu coração, servirá, sabe de que? Servirá de testemunho aí, para você contar, Deus manda dizer, a ordem é para avançar, a ordem é para prosseguir, recebe a palavra profética, para a glória do nome do nosso Deus, glória a Jesus, querido, é tremendo, o Senhor ele cuida de nós, o Senhor ele move no nosso cenário, o Senhor ele faz na nossa vida, aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor ele trabalha, dentro da nossa caminhada, naquilo que a gente nada pode operar, você está entendendo, o papai está dizendo, descansa o teu coração e confia, estou trazendo vitória, estou trazendo, estou trazendo reviravolta, estou trazendo para você, restituição e justiça para a tua vida, quem investiu contra você, em obra de feitiçaria, quem levantou obra de encantamento, contra você, contra a tua casa, ei, não vai entender nada, porque Deus manda dizer para você, que nada disso adiantará, você crê, quem está fazendo obra de feitiçaria, para as coisas darem errado, ei, papai está dizendo assim para você, vai ficar frustrado, porque muito certo dará, eu quero declarar, que as coisas darão certo para você, você está dizendo, Natália, faz tanto tempo, que eu não sei, o que as coisas darem certo para mim, faz tanto tempo, que eu não sei, o que as coisas funcionarem para mim, faz tanto tempo, porque eu não sei, o que as coisas realmente acontecerem para mim, eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora, que em nome do Senhor Jesus, você verá, o céu se movendo em teu favor, você verá Deus agindo dentro da tua história, as coisas vão dar certo para você sim, as coisas vão dar certo para você sim, eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus, que as coisas darão certo para você neste lugar, você vai festejar, você vai comemorar, você vai se alegrar, porque nenhuma obra do inferno prosperará, papai está dizendo para você aqui agora, quieta o teu coração e descansa, porque estou eu trabalhando dentro do teu cenário, para te dar vitória, as coisas irão dar certo, e bem sucedido você será, você crê? levanta aí as tuas mãos Cláudia, eu declaro sobre você aqui agora, meu amor, tudo aquilo que estava trabalhando de forma contrária, tudo aquilo que estava tentando impedir, uma grande vitória na tua vida por terra cairá, as coisas darão certo neste lugar, recebe, Rosilane, declaro que tudo aquilo que estava vindo para atrapalhar, tudo aquilo que estava vindo para impedir, em nome do Senhor Jesus, por terra cairá, recebe a palavra profética para a glória de Deus, e Orlando, levanta as tuas mãos, declaro que em nome do Senhor Jesus, todo impedimento está sendo tirado, toda barreira está sendo quebrada, todo bloqueio está sendo agora arrancado, para a glória do nome do nosso Deus, vitória haverá neste lugar, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, Edinalva, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora, para a glória do nome do nosso Deus, nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo, prosperará, o inferno que se levantou contra a tua vida, o inimigo que veio, de todas as formas, para tentar travar, trancar e bloquear, voltará de mãos vazias, papai está dizendo assim para você, descansa, porque estou eu fazendo uma grande justiça na tua vida, uma grande justiça dentro do teu cenário, é o que Deus ele manda entregar, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, que eles é tremendo, o Senhor ele cuida de nós, o Senhor ele move na nossa história, ele faz na nossa vida, aquilo que nós não podemos fazer, eu declaro e profetizo sobre você, eu declaro e profetizo sobre a tua vida, um grande cuidado de Deus, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra de encantamento, toda obra de bruxaria, para fazer você perder, e cairá por terra, você está entendendo, tudo aquilo que era para investir, para ser investida do inimigo contra a tua vida, está caindo por terra, o céu mais uma vez por você se moverá, a Bíblia diz, queridos, que Ruth, estava vendo tudo aquilo que era seu por direito, sendo arrancado, mas ela vai para a presença de Deus, ela vai mudar de endereço, e a palavra de Deus vai lhe dizer, que no lugar que ela adentrará, o Senhor mudará a sua sorte, o Senhor mudará a sua história, o Senhor mudará tudo naquele lugar, e sabe o que é que vai acontecer? A Bíblia vai dizer, queridos, que com as mudanças que acontecerão, em todas as áreas, de todas as formas, na vida daquela mulher, haverá uma grande restituição, haverá uma grande restituição, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre você aqui agora, uma grande restituição você receberá, você crê? Você crê nessa palavra, você crê no que Deus está falando para você, você crê no que Deus está dizendo aqui para a tua vida, restituição haverá, eu profetizo, levanta a tua mão, vai, levanta a tua mão, nenhum investimento vai ser perdido, e nada do que é teu vai ser arrancado, aquilo que foi feito como obra de feitiçaria, bruxaria na encruzilhada, na mata virgem, na madrugada, para fazer você, sabe, ser fracassado, em nome de Jesus por terra cairá, eu declaro sobre você, que agora haverá, uma grande, uma grande reviravolta, haverá uma grande vitória, haverá um grande investimento dos céus sobre a tua vida, Ivanilda, levanta aí as tuas mãos, meu amor, deixa eu declarar sobre você, deixa eu profetizar sobre a tua vida, o céu está se movendo, Deus manda dizer para você, não, não fique entristecida e nem fragilizada, não, porque estou eu trazendo vitória para a tua vida, estou eu trazendo vitória para a tua casa, estou eu movendo dentro da tua situação, o inferno perdeu mais uma vez, é o que Deus ele manda falar, o inferno perdeu mais uma vez, é o que Deus ele manda entregar, tudo aquilo que era para trazer tristeza e vergonha para o teu coração, vai servir de testemunho, porque Deus te restituirá, recebe a palavra profética para a glória de Deus, que eles é tremendo, a Bíblia diz que a história de Ruth, é uma história de superação, porque, ei, parecia que não tinha mais jeito, parecia que ela nunca iria mais, sabe, ser feliz, parecia que ela nunca mais iria reaver aquilo que havia lhe sido tirado, aquilo que havia sido arrancado, Deus manda dizer assim para você, papai, manda dizer assim para o seu coração, estou eu movimentando muitas coisas, estou eu trazendo aquilo que é teu por direito para as tuas mãos, você crê? Você crê que Deus está trazendo aquilo que é seu por direito para as tuas mãos? Você crê que Deus está trazendo aquilo que é para ser seu para a sua vida? Você crê que muito mais alegrias o Senhor te dará neste lugar? Papai está dizendo assim para alguém, descansa o coração, porque estou movimentando muita coisa em teu favor, o inferno pensou que você iria perder tudo, Marcos, levanta aí as tuas mãos, vai, o inimigo pensou que você iria perder tudo, o inimigo pensou que você voltaria de mãos vazias, só que ele esqueceu de uma coisa, há um Deus que move na tua história, há um Deus que move na tua vida e que não te abandonará, papai está dizendo assim para você, era para ser o final da tua história, era para ser o final da tua trajetória, mas o Senhor fala para você aqui agora, aquieta o teu coração e descansa, porque grandes coisas estou eu fazendo neste lugar, nenhuma obra do inimigo, nenhuma trama do inferno prosperará, vou te dar prosperidade, eu vejo Deus destravando as tuas finanças, viu? Papai está dizendo assim para você, tem gente que abriu a boca para praguejar, tem gente que abriu a boca para praguejar, mas Deus está trazendo para você, Deus está trazendo para a sua vida, uma reviravolta nas tuas finanças, é o que Deus manda entregar, Deus fala assim para você, descansa o teu coração porque estou movendo dentro do teu cenário, descansa o teu coração porque estou trazendo vitória para as tuas mãos, e uma grande reviravolta na tua vida financeira, eu te dou neste lugar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, glória a Jesus. Fernanda, muito obrigada, obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe poderosissimamente, que o Senhor seja contigo, hoje e sempre, que ele multiplique, prospere e abençoe de forma tremenda a sua vida, glórias a Deus, declaro portas abertas, caminhos abertos, onde você colocar a tua mão que venha prosperar, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix, muito obrigada, para quem está comigo aqui agora, que deseja ser canal de bênção sobre a minha vida também, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe, prospere, multiplique e blinde as suas finanças, é o que eu declaro sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus cuida de nós, sabe, Deus não nos deixa desamparados, Deus não nos deixa sem resposta, tem alguém aqui que estava pedindo essa resposta, tem alguém aqui que estava pedindo essa resposta a Deus, e Deus manda dizer para você, estou quebrando a obra de feitiçaria, e abençoando as obras das tuas mãos, viu, recebe, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, a obra de feitiçaria está sendo quebrada, a obra de encantamento está sendo despedaçada, restituição haverá dentro da tua casa, restituição haverá dentro do teu lar, é o que Deus ele manda te entregar aqui agora, descansa o teu coração e confia, nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará, é o que Deus ele manda falar, você crê? Então recebe aí para a glória de Deus, queridos, é tremendo, tem horas que só Deus para nos ajudar, tem horas que só Deus para nos socorrer, tem horas que só Deus para ser por nós, se nós dependêssemos dos outros, se nós dependêssemos, sabe, de pessoas que nos cercam, nós iríamos parar, porque por muitas vezes a batalha está travada, e não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém, deixa eu falar aqui uma coisa para você, Ruth, ela vai estar em uma situação que ela precisava de ajuda, só que, as forças que ela tem, ela vai usar para ajudar, você vai entender a história de Ruth, entrelaçada à história de Noemi, que era sua sogra, sabe, e a palavra do Senhor vai nos dizer que, quando Ruth, sabe, passou por toda a situação de perda, toda a situação de dor, quando, humanamente falando, ela precisava de um socorro, quando ela precisava ali de uma ajuda, foi ela quem ajudou, eu quero declarar sobre você aqui agora, Deus vai te usar, sabe, para fazer coisas que você vai ficar de boca aberta, admirado, você vai dizer, Deus, eu que estava precisando, e fui eu quem, quem fiz, sabe, pela pessoa, eu estava precisando que alguém fizesse por mim, eu fiz pelos outros, porque Deus manda dizer assim para você, enquanto você faz pelos outros, Ele faz por você, Ruth fez por Noemi, Deus fez por Ruth, você crê nessa palavra? Levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui agora, levanta aí a tua mão, deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre você, eu quero declarar sobre a tua vida, ei, em nome de Jesus, enquanto você faz pelos outros, Deus faz por você, enquanto você está fazendo por alguém, Deus está fazendo pela tua vida, enquanto você está servindo de alguma maneira, Deus coloca o céu à tua disposição, você crê, declara essa palavra para mim, declara aí, essa palavra para mim, essa palavra para mim, essa palavra para mim, tem pessoas que estão comigo aqui agora, que o céu está se movendo dentro da tua história, que o Senhor está te surpreendendo aí neste lugar, Deus manda dizer assim para você, descansa o teu coração e confia, nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará, o inimigo pensou que iria sim, te afligir, o inimigo pensou que iria sim, te fazer desistir, por causa de algumas perdas, e algumas injustiças sofridas, não é? Por causa de alguns ataques, até de obra maligna, só que Deus manda dizer para você, que tudo aquilo, que era para te destruir, para te envergonhar, vai ser teu testemunho, dentro deste cenário, você crê? Toma posse para a glória de Deus, a Ana colocou o missionário, essa madrugada quase não dormi, quando conseguia fechar os olhos, eu sentia como se alguém estivesse enfiando espetos nas minhas costas, levanta as tuas mãos, vai, batalha espiritual sobre a sua vida, onde o inimigo tem sim, levantado para tentar atrapalhar o teu sono, e tentado te debilitar, viu? Eu vejo como se houvesse uma fragilidade no teu corpo, eu não sei se você está sentindo um cansaço, uma irritabilidade, ou se está sentindo tudo isso junto, mas o Senhor, Ele está, Ele está aqui para quebrar todo o mal, e o Senhor não deixará que o inimigo cumpra a vontade dele na sua vida, sabe por quê? Porque tem projeto de Deus nas tuas mãos, tem planos que estão para se realizar, e você precisa estar de pé, você precisa estar com a tua mente renovada, com o teu físico fortalecido, e eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, toda a obra do inferno, toda a trama do inimigo, tudo que estava projetado contra a tua vida, tudo que estava projetado contra a tua história, por terra cairá, o mal está sendo vencido, a batalha espiritual está sendo completamente despedaçada, declaro para a glória do nome do nosso Deus, que nenhum mal prosperará, que nenhum mal prosperará, recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus, o mal está sendo quebrado, e despedaçado neste lugar, é o que Deus manda entregar aqui agora, toma posse para a glória do nome do nosso Deus, glória a Jesus querido, é tremendo, é tremendo, é batalha espiritual, sabe, tem olhos que a vontade é mesmo de desistir, porque a gente pensa assim, que não vai conseguir vencer, a gente diz assim, Deus, o que eu vou fazer em relação a isso? Você vai confiar e orar, porque o mais é Deus quem fará, e eu quero declarar sobre você, você que tem sentido dificuldade no sono, você que tem sentido dificuldade para dormir, levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar, em nome do Senhor Jesus eu declaro, que toda insônia está caindo por terra, todo projeto do inferno está sendo quebrado, tudo aquilo que estava para atrapalhar o teu sono na madrugada, tudo aquilo que estava para te deixar irritado, em nome do Senhor Jesus, cairá por terra, em nome do Senhor Jesus está sendo despedaçado, para a glória do nome do nosso Deus, recebe a palavra profética para a glória de Deus, Renata, levanta as tuas mãos, eu vejo Deus te dando vitória, em uma batalha muito grande, que só você e Deus sabem, o quanto está sendo difícil aí, viu, o quanto está sendo complicado aí, mas Deus manda dizer para você, não temas, porque te darei vitória neste lugar, nenhuma obra maligna, nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra do mal prosperará, é o que Deus manda te entregar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, queridos, Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus cuida, Deus move, Deus age no nosso cenário, e não nos desampara, e não nos abandona, nenhuma obra do inferno vai prosperar contra a nossa vida, nenhuma obra do inferno vai prosperar contra nós, e o que é nosso por direito na nossa mão chegará, levanta assim a tua mão como ato profético, levanta assim as tuas mãos como ato profético, eu quero profetizar, eu quero declarar, que nenhum mal até a tua tenda chegará, e o que é teu nas tuas mãos Deus colocará, recebe, o que é teu, fecha assim a mão, vai, como quem agarra a benção, eu quero declarar, que o que é teu por direito, que Satanás estava tentando roubar, que o inimigo estava tentando tirar, que o inimigo estava tentando atrapalhar, com obra de feitiçaria, com obra de encantamento, com obra de magia negra, com obra de voodoo, em nome do Senhor Jesus, por terra, cairá, nenhum mal prevalecerá, o que é teu, ninguém vai roubar, o que é teu, ninguém vai roubar, o que é teu, ninguém vai colocar as mãos neste lugar, recebe a palavra para a glória do nome do nosso Deus, profetizo sobre você aqui agora, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, uma blindagem espiritual, viu, Andréia levanta as tuas mãos, e recebe meu amor, setas do inimigo, ataques do inferno, contra você sim, contra aquilo que te pertence, mas Deus manda dizer, descansa o teu coração, porque estou te dando vitória, descansa o teu coração, porque estou eu te dando vitória, Deus manda dizer para você aqui agora, descansa aí, porque onde o inferno, estava tentando fazer contra a tua vida, estava tentando te paralisar, estava tentando te impedir, de prosseguir, toda obra do inferno por terra, cairá, é o que Deus ele manda falar, recebe a palavra profética, restituição haverá, viu, recebe aí em nome de Jesus, que ele é tremendo, se não fosse Deus para nos socorrer, se não fosse Deus para nos ajudar, se não fosse Deus para ser conosco, ai de nós, não é desse jeito, Viviane levanta as tuas mãos, se não fosse o Senhor, para ser contigo dentro desse cenário, ai de ti, sabe por quê, porque o inimigo, muitas vezes tentou te desanimar, num projeto do teu coração, tentando te fazer acreditar, que não adiantaria você tentar, que não adiantaria você buscar, que não adiantaria você, sabe, avançar, que está tudo perdido neste lugar, mas não está, Deus manda dizer, não tem nada perdido neste lugar, descansa o teu coração, porque vitória, eu irei te entregar, eu vejo Deus te dando vitória, eu vejo Deus movendo no teu cenário, eu vejo Deus entregando nas tuas mãos, algo, sabe, que o inimigo tentou de todas as formas, atrapalhar, recebe a palavra profética, recebe esse presente de Deus, na tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus, que eles é tremendo, é tremendo, o inimigo perdeu mais uma vez, viu, o inimigo perdeu mais uma vez, porque você está sendo renovado, ei, as setas do inferno estão sendo quebradas, a obra de magia negra está sendo despedaçada, e Deus manda dizer, que o seu direito nas suas mãos está sendo posto, haverá uma grande reviravolta, como houve reviravolta na vida de Ruth? Aquele lugar para ela foi um lugar de bênção, eu quero declarar, Deus te coloca em um lugar de bênção, e te traz uma reviravolta, onde você será completamente restituído, onde você será completamente restabelecido, e o teu coração muito se alegrará, é o que Deus ele manda entregar, recebe a palavra profética, para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, o Senhor irá alegrar o teu coração, o inimigo perdeu mais uma vez, se você crê nessa palavra, se você toma posse, se você recebe, confirma com muita fé, mas muita fé aí com o teu, amém, amém, queres glórias a Deus, eu quero orar juntamente com você, coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração, amém, eu quero declarar essa restituição, sobre a tua vida, essa quebra de obra, de encantamento, e feitiçaria sobre a tua história, para quem está aqui comigo, pela primeira vez no YouTube, Natália Leandro, não sai daqui sem se inscrever no canal, tá certo, botãozinho de se inscrever aqui, já, já, clica em cima, ativa o sininho, clica em todas as notificações, seja bem-vindo, para quem está comigo nas redes sociais, que não se inscreveu ainda, no nosso canal do YouTube, se inscreva, seja muito bem-vindo, é gratuito, e eu já estou te esperando, amém, oremos em nome do Senhor Jesus, põe tua causa aí, que a gente vai unir nossa fé, para a glória de Deus, oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, exaltar, bem dizer teu santo nome, Deus, obrigada, obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir, mas eu quero declarar e profetizar, sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor, move, move no cenário, até que esse milagre venha a se realizar, muda pessoas de endereço, se preciso for, meu Deus, traz uma rota nova, uma rotina nova, quebra toda obra de feitiçaria, magia negra, encantamento, voodoo, bruxaria preparada contra esta vida, para paralisar, para impedir, toda obra do inferno, caia por terra, toda obra de Satanás, seja despedaçada, que toda obra do diabo, seja quebrada, é o que eu declaro sobre você, aqui agora, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra profética, para a glória de Deus, meu Deus, eu quero apresentar, cada pedido de oração, não sei o que essa pessoa, está colocando aí nos comentários, mas eu sei que o Senhor sabe, entra com providência, entra com misericórdia, opera maravilhas, faz o milagre acontecer, meu Deus, eu coloco cada um, que aqui está, representando o seu lar, sua família, sua parentela, sua casa, eu coloco diante de ti, unimos a nossa fé, aqui neste exato momento, em nome de Jesus, e te clamamos, olha para cada petição, olha para cada necessidade, opera milagres, opera maravilhas, faz o que nós não podemos fazer, o que nós te pedimos, e te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus, se você crê, ora junto comigo, recebe, confirma, com muita fé, mas muita fé com o teu, amém, amém, queridos, que Deus te abençoe muito, beijo grande no coração, fica na paz do Senhor Jesus, amém.